O surgimento dos computadores e da internet trouxe uma grande mudança em nosso mundo. Parecia uma coisa realmente quixotesca colocar toda a sua carreira e vida nisso. Desde violar as defesas de instituições financeiras até infiltrar nas redes de agências de inteligência, esses hackers operam nas sombras, deixando um rastro de caos e disruptura em seu caminho. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Eduard Major Escândalo celibato que causou um grande burburinho Para aqueles não familiarizados com o termo, ele foi formado em respeito ao escândalo Watergate, adicionando um toque de celebridade ao mundo digital. O gênio por trás desse esquema foi ninguém menos que Eduard Major, organizando um grande plano que envolvia o lançamento não autorizado de fotos íntimas de várias celebridades, incluindo a renomada Jennifer Lawrence, de Jogos Vorazes. Major, impulsionado por uma curiosidade maligna, executou a campanha fraudulenta que se estendeu de novembro de 2013 a agosto de 2014. Seu método foi inteligente, dele enganou suas vítimas enviando e-mails falsos se passando por contas de segurança de provedores de serviços de internet. Esses e-mails direcionavam usuários desavisados para um site aparentemente seguro, onde eles sem saber revelavam seus nomes de usuário e senhas. Pouco sabiam eles que essas informações se tornaram seu bilhete dourado para infiltrar suas contas do iCloud e do Gmail. Enquanto Eduard inicialmente afirmava que suas ações eram para uso pessoal, a chocante realidade era que as fotos emprestadas encontraram seu caminho para a web mundial, persistindo lá até hoje. Quanto a Eduard, seus maus negócios o alcançaram, levando a um plé de culpa e uma subsequente sentença de prisão de nove meses. O conto do Selvgate serve como um lembrete dos perigos que espreitam na paisagem digital. Cain Gamble Cujas façanhas transformam sua aparência jovem em uma impressionante revelação, veio a luz que Cain, no espaço de apenas oito meses entre junho de 2015 e fevereiro de 2016, violou leis de segurança cibernética não apenas uma vez, não duas vezes, mas em dez ocasiões separadas. Mas isso é apenas arranhar a superfície de seus negócios corajosos em Cville, na Inglaterra central, servindo como sede de um dos crimes cibernéticos mais notáveis da memória recente. A partir deste modesto cenário, Gamble fez uma série de hacks que penetraram nos lares digitais de altos funcionários americanos, incluindo nada menos que John Brennan, o ex-diretor da CIA. O que é verdadeiramente notável é que Cain realizou tudo isso sem nunca sair do seu quarto. Seus métodos eram tão pouco criativos quanto detalhados. Ao se passar pelo próprio John Brennan durante chamadas para o serviço de atendimento ao cliente da Verizon e da AOL, Cain conseguiu extrair informações cruciais que lançaram as bases para suas incursões cibernéticas. Uma vez armado com detalhes sensíveis, Cain não perdeu tempo em entrar no Império Digital de Brennan. Através de uma série de operações habilidosas, ele obteve acesso à caixa de correio do ex-diretor da CIA, onde descobriu um tesouro de documentos classificados referentes a operações militares e de inteligência em regiões voláteis como o Irã e o Afeganistão. Mas as façanhas de Cain não terminaram aí. Com um toque digital, ele assumiu o controle do iPad da esposa de Brennan, envolvendo-a em conversas desavisadas enquanto manipulava seu dispositivo nos bastidores. Este feito audacioso mostrou a maestria de Cain em engenharia social e habilidade técnica em igual medida. Albert Gonzalez Segundo relatos do New York Daily News, Gonzalez, conhecido pelo apelido Supnay, começou sua jornada como líder de um grupo de aprendizes de informática enfrentando desafios em sua escola secundária em Miami. Gradualmente, ele mergulhou no submundo do crime cibernético através do Shadowcrow.com, onde ganhou reputação como um dos hackers e moderadores mais habilidosos. Sua ascensão à desgraça tomou um rumo legal quando, aos 22 anos, ele se viu aprendido em Nova York por fraude com cartões de débito envolvendo o uso fraudulento de dados de milhões de titulares de cartões. Optando por cooperar com as autoridades, ele se tornou informante do serviço secreto, ajudando na captura de numerosos membros associados ao Shadowcrow. Unindo-se a grupos, ele planejou o roubo de mais de 180 milhões de contas de cartões de pagamento de várias empresas notáveis, como Office Marks, Davey Boosters e Boston Market. A revista New York Times destaca seu ataque de 2005 à TJX, uma varejista dos Estados Unidos, como um marco na história do crime cibernético, sendo o primeiro caso de uma violação de dados em série comprometendo informações de crédito através de uma técnica conhecida como injeção SQL. Este hacker infame e seus associados acessaram múltiplas redes corporativas, roubando cerca de 256 milhões de dólares apenas da TJX. Em sua sentença em 2015, o procurador federal descreveu sua exploração de indivíduos como excepcional à sua maneira. Jonathan James Entre junho e outubro de 1999, um evento verdadeiramente notável se desdobrou na história do crime cibernético. Esta cativante saga girava em torno de um adolescente de apenas 15 anos chamado Jonathan James, operando sob o pseudônimo de O'Comrade. Jonathan James, frequentemente aclamado como um dos hackers mais extraordinários da história, possuía uma maneira extraordinária de acessar sistemas privados puramente por diversão. Na terra-idade de 15 anos, ele embarcou em uma série de invasões que surpreenderam as autoridades. Seus alvos iam desde a Bell Salfi até o sistema escolar de Miami-Dade, e até mesmo as entidades formidáveis da NASA e do Departamento de Defesa. Surpreendentemente, ele conseguiu roubar software avaliado em incríveis 1,7 milhão de dólares do Tesouro Governamental. As repercussões foram severas, mas agências afetadas foram forçadas a fechar seus sistemas por 21 dias, sofrendo um alarmante prejuízo de 41 mil dólares. No entanto, a verdadeira gravidade das ações de Jonathan estava oculta dentro do próprio software roubado. Ele continha o código-fonte desejado que governava funcionalidades críticas da Estação Espacial Internacional, destacando as implicações de sua manipulação. As ações potenciais eram ameaçadoras, se ele escolhesse vender essas informações sensíveis para uma nação hostil, os ganhos financeiros seriam enormes. Apesar de suas proezas surpreendentes, sua jornada deu uma reviravolta trágica. Sentenciado a seis meses de prisão domiciliar e liberdade condicional até completar 18 anos, ele se viu enfrentando a lei subsequentemente em 2007, quando foi injustamente investigado pelo serviço secreto, um rastro que o levou à dor. Um hacker e analista de ameaças americanas, encontrou-se no centro das atenções da mídia quando conseguiu invadir com sucesso numerosas redes de computadores de alto perfil em 2003. Entre seus primeiros alvos estavam gigantes como Yahoo, Microsoft e o New York Times. LMO era o que frequentemente é chamado de hacker de chapéu cinza, o que significa que ele operava em uma zona moralmente ambígua. Embora violasse intencionalmente leis e padrões ao visar grandes entidades, suas ações não eram necessariamente motivadas por mais intenções, ao contrário dos hackers de chapéu preto notórios que buscam causar danos. Após sua prisão, ele recebeu uma sentença de dois anos de liberdade condicional, com seis meses de prisão domiciliar e uma pesada multa de 65 mil dólares por comprometer a segurança das empresas que havia hackeado. No entanto, seu nome ressurgiria nas manchetes em 2010 devido ao seu envolvimento em um escândalo massivo conectado ao Wikileaks. Foi LMO que descobriu e denunciou a soldado dos Estados Unidos, Chelsea Amany, por vazar centenas de milhares de documentos classificados para o Wikileaks. Isso permanece como sua reivindicação mais proeminente à fama, pois ele justificou suas ações citando o perigo potencial para vidas representado pelas informações vazadas. Conhecido como hacker sem teto, ele levava um estilo de vida estável, frequentemente encontrado morando de forma improvisada ou em um sofá, em vez de ter uma residência estável. Infelizmente, sua vida chegou a um fim prematuro em 2018, com a relativamente jovem idade de 37 anos, com seu estilo de vida problemático e uso de substâncias potencialmente contribuindo para sua morte prematura.